O ano passado foi realmente uma época excepcional para nós, onde perdemos só um jogo no campeonato. Este ano já perdemos mais pontos daquilo que nós gostaríamos e aquilo que nos diz a nossa qualidade, a nossa equipa. E nós temos que refletir, na divisão que fiz ao último jogo, frisei isso também, temos que olhar para fazer esse tal exame de consciência e perceber o que é que não está a correr tão bem. Mas quando falo eu, falo do grupo completo, os próprios jogadores têm que perceber o porquê determinado comportamento e nós já falámos sobre isso. Eu acho que as épocas onde as equipas são campeãs, sem derrotas, acho que é muito difícil, muito difícil, onde é impossível mas é muitíssimo difícil, porque cada vez mais temos equipas técnicas, temos jogadores, qualidade, competência e já não existe, desculpe-me o termo, o tempo das vacas gordas, onde tínhamos aqui equipas que eram equipas fenomenais e quando temos aqui um ou outro jogador que sai fora da caixa, normalmente, mas não é só o Fogo do Porto, todas as equipas, somos um país vendedor, como vocês sabem. É já a equipa que eu comecei aqui em 2017 no Fogo do Porto e aquela que eu tenho hoje, está o Otávio, por aí, não é? E o Ivan. E o Ivan, esse aí voltou. Jornal da Jogo do Campeonato, um jogo do campeonato, pronto, uma equipa que está num bom momento, um treinador competente e não podemos esquecer o ano posto de subida deste mesmo treinador no Famalicão. E esta boa série, estes quatro vitórias seguidas, só o João Pedro é que tinha conseguido lá em Famalicão, num passado recente. Jogadores jovens com muita qualidade, a equipa neste momento bem organizada, não precisa de muitas ocasiões para fazer golos, é verdade que o Cádiz está fora, mas tem outros jogadores de valia que podem jogar à frente. O Tony, no final do jogo, tive que usar uma expressão que entrou com a faca nos dentes, penso eu que foi algo assim, não foi? E é isso, que ele tem que jogar sempre com essa faca nos dentes. Eu acho que tinha vontade de meter dessa faca e ir direcionada a alguém e eu, a mim cheira-me que sei quem era. Mas, de qualquer maneira, eu não me importo que eles chateiem, que se joguem chateados, no fundo, joguem revoltados porque acham, mereciam mais, mais minutos, mais protagonismo e esse protagonismo é dado e quando é dado, seja cinco minutos, um minuto, noventa e tal minutos, tem que jogar sempre dessa forma. Não, nós olhamos para nós e eu acho que eu já tive a oportunidade de falar deste mercado de janeiro que eu não aprecio, não sou um fã. Eu acho que, e já falei sobre isso, acho que os jogadores que nós temos no plantel e olhando também para aquilo que é a nossa equipa B e o trabalho que o Folha tem feito, eu acho que se tivéssemos alguns bons milhões para ir buscar um ou outro jogador, obviamente que eu não diria que não, mas não é o caso. De repente, se calhar, de ter olhado de uma forma fulminante para o Nuno Almeida, de repente, não me ter a abraçadeira, tirar o casaco e a abraçadeira, ir junto do casaco e não ter reparado nisso. Há alguns arrependimentos nesse sentido, naquilo que foram as minhas grandes decisões, não me arrependo de nada porque, no momento, fiz o que eu achava que era justo fazer. Tanto, estou a falar nas minhas decisões e naquilo que foram as minhas opções, mas, normalmente, faço, para já, são bem pensadas e, naquele momento, acho que é o justo. Por isso, não me arrependo de nada. Cometi erros, cometi, claramente, cometi muitos erros e esses erros serviram para essa tal evolução que eu lhe falava.